Bote pra gerar meu filho que eu to prestando de açúcar, bote pra andar, bota pra andar Bota na marcha de fazer de fute que eu descarrego hoje, nem que ferra 7 horas da noite Agora tu tem que chegar menos 5 horas, bota pra andar meu cunhado Os gurifas E aí Jabá? Beleza Madioca, bora carregar a bumb do Rondonópolis aqui, dá uma força pra mim Ô Jabá, não dá não cara, acabei de chegar em casa, nem cheirei a mulher, nem brinquei com as crianças, sabe que gostar 315 mais pedágio, bora carregar Ah já to aí Música Música